Você tem acompanhado passo a passo da polêmica licitação da coleta definitiva do lixo de Aracaju aqui no Balanço Geral. Pois bem, hoje aconteceu na empresa municipal de serviços urbanos, a Insurbe, a abertura dos envelopes. Veja. Oito das doze empresas que concorrem à licitação compareceram à sede da Insurbe para a abertura dos envelopes. A retomada do processo licitatório de limpeza urbana e coleta de lixo da capital acontece dois meses depois da suspensão imposta pelo Tribunal de Contas do Estado. Esta fase da licitação tem duas etapas. A primeira é a habilitação das empresas e a segunda a análise das propostas técnicas e planilhas de preço. Dois malotes lacrados foram apresentados pela comissão de licitação, que deu início à abertura dos envelopes. A previsão é de que esta fase dure cerca de dez dias. Nós vamos abrir primeiramente os envelopes de habilitação das doze empresas. Esses documentos serão analisados pela comissão e a partir daí nós vamos declarar quais são as empresas que estão habilitadas e que vão participar da abertura dos envelopes das propostas. Então só serão abertas as propostas das empresas devidamente habilitadas. São duas fases que tem previsão legal, como estabelece o procedimento na lei 8666. A ideia é que a gente trabalhe no final de semana, talvez no feriado do dia 12, para a gente conseguir acelerar esse processo porque ainda tem o prazo de recurso depois de decretada a decisão de qual ou quais as empresas que estarão realizando a limpeza urbana no município de Aracaju. E depois de vencido o prazo de recurso é que realmente está homologado o resultado e se parte para a assinatura do contrato. Segundo a ISURB, todo o processo deve ser concluído até o final do mês. Mas pelo que diz o representante da empresa Torre, essa é uma história que está longe do fim. A empresa disse que tomou como surpresa a decisão do TCE de liberar a licitação com todas as irregularidades apresentadas. Nós viemos para a licitação entendendo que continuam os erros e irregularidades que, a nosso ver, pode trazer muitos prejuízos ao serviço, à qualidade do serviço e, consequentemente, à população. De acordo com o representante da empresa Torre, as irregularidades apontadas podem trazer problemas contratuais para quem vencer a licitação. E, por isso, a empresa já avalia a possibilidade de entrar com a medida judicial. São várias irregularidades que, consequentemente, a empresa que vem a vencer, ela não terá condições de, no preço que colocar, manter a qualidade do serviço. Haja vista, em 2016, ter acontecido isso. A representante da empresa Cavo, que divide o contrato emergencial com a Torre, não quis falar sobre o assunto. O Sindilimpe acompanhou a abertura dos envelopes e também aponta irregularidades. Segundo o sindicato, a licitação apresenta uma defasagem no valor dos salários dos trabalhadores. Em janeiro, nós já vamos botar o edital que tem a nossa nova campanha salarial, que a gente bota antecipado. E já estamos vendo que já está defasado, porque o edital agora está defasado. E nós estamos olhando bem que tem que respeitar o sindicato, porque se está defasado, nós estamos já prevendo outra briga em janeiro. Para não ter esse negócio de greve, a gente não quer greve. A gente já está vendo a possibilidade de poder outro reajuste para o trabalhador. Mas do jeito que está esse edital aí defasado, vai ser muito complicado. A Ensurb informou que não vai se pronunciar sobre o que disseram, atenção produção, a Torre e o Sindilimpe.